Música E aí, de ver? Música E aí, de ver? E aí, de ver? E aí, de ver? Agora foi esse ano. Isso, esse estado de vinho? É. Usou foto para fazer um desabafo e a foto é bonita, a foto lá atrás da quadra, ela tirou da janela. Você já foi, já viu um pouco, inclusive já foi para a nossa conversa com a unidade aqui, que era justamente ter, depois, o sentimento e a noção daqueles que participaram do curso, do curso, do curso, do curso, do curso, do curso. Mas você foi, você foi mais, assim, mais direto, que é não só uma roda da conversa, para que eles pudessem falar, mas também escrevam. Isso me chama atenção para algo que eu entendo agora, eu disse para ele, já podemos fazer. Eu sinto uma ausência das divulgações, do projeto, das evitações. E aí, E aí EI DE VE EI DE VE